Camisa branca, lenço colorado Umas botas novas, calça de riscado E pelos cabelos, muita brilhantina E tem mate coxa no salão da esquina E vou chegando meio ressaviado Pelo fusco, fusco desse candeeiro E no entreneiro, fusco a tal morena E me deixei assim enfeitiçado E já nos tocamos, no meio do baile E mais uma foto e outra volta e meia Cá mais um shot, mais uma vareira E eu mostro o meu valor E eu me apeio pelo seu cangote E o seu perfume, me deixando tonto Mais uma colchada que eu não abro mão De quem é o meu amor Ah, meu candeeiro Se apagas teu lume agora Eu pego essas flores de morena Insiro o meu pingo E me vou o mundo afora E já nos tocamos, no meio do baile E mais uma foto e outra volta e meia Tocar mais um shot, mais uma vareira E eu mostro o meu valor E eu me apeio pelo seu cangote E o seu perfume, me deixando tonto Mais uma colchada que eu não abro mão De quem é o meu amor E já nos tocamos, no meio do baile E mais uma foto e outra volta e meia Tocar mais um shot, mais uma vareira E eu mostro o meu valor E eu me apeio pelo seu cangote E o seu perfume, me deixando tonto Mais uma volteada que eu não abro mão De quem é o meu amor Ah, meu grandeiro Se apagas teu lume agora Eu pego esta flor de morena Ensino o meu pingo e me vou num barco